e queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos agora nos deter sobre o versículo que utilizamos para a nossa oração da manhã e que como foi prometido, nós vamos explicar pra você o que significa a insensibilidade de coração no mundo espiritual. Jesus diz assim, o coração desse povo se tornou insensível. Então aqui Jesus tá fazendo uma constatação de algo que acontecia já no tempo dele. Veja, nós estamos em dois mil e vinte, Jesus nasceu no ano zero, no ano um. Então essa fala de Jesus tem dois mil anos de antecedência. Jesus falava sobre uma coisa que há mais de dois mil anos já acontece, já há dois mil anos as pessoas eram insensíveis de coração. E aí nós começamos a pensar, o que é a insensibilidade de coração? A insensibilidade de coração é uma característica de uma pessoa que não se comove. Sabe aquele tipo de pessoa que vê você sofrendo e não tá nem aí, que você pode chorar, que você pode até demonstrar dor, fraqueza, eles não se importam. Aquele filho que chega em casa e vê a mãe quase que morrendo de tanto trabalhar, ele passa, vai direto pro quarto. Aquele filho que vê o pai adoecendo com tantas responsabilidades e não tá nem aí, ele não se importa com nada. É como o ditado de Dona Maria, quando a farinha é pouca, meu pirão vem primeiro. São pessoas que só se preocupam consigo, elas não tão nem aí pra ninguém. Pode morrer, pode nascer, pode adoecer, pode ser curada, elas não se importam. Pode cair no meio da rua, elas não ajudam, pode precisar de ajuda, elas não estendem a mão. Pelo contrário, elas viram a cara, elas fecham as portas, elas bloqueiam no celular, são pessoas insensíveis, indiferentes. Pra eles, nada que está acontecendo no mundo faz diferença. Pode subir, pode descer, pode ir pra frente, pode ir pra trás, pra eles não importa nada. O que eu quero que você observe é o quanto que isso tá se tornando cada vez mais comum, dentro e fora de casa. Mas vamos lá. A grande pergunta é, por que as pessoas se tornam insensíveis? Já disse pra você que várias são as causas da insensibilidade. A pessoa pode ficar insensível por causa de uma decepção amorosa, pode ficar insensível por causa de um desemprego, por causa de uma traição que enfrentou alguém muito próximo, que o apunhalou pelas costas, pode ficar insensível por causa de uma depressão, por causa de um problema familiar, pode ficar insensível porque perdeu alguém que amava, alguém que faleceu, alguém que teve uma morte muito, poderíamos assim dizer, cruel, uma morte muito dura de se enfrentar e pode também por causa de pecados. Os pecados têm esse poder de nos insensibilizar, de nos tornarem sensíveis. Mas Jesus vai dizendo assim, ó, a insensibilidade acontece porque eles ouviram com uma vontade, eles fecharam os seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos e nem compreender com o coração. Então, pra Jesus, a insensibilidade, ela diz respeito a esses três órgãos, aos ouvidos, aos olhos e ao coração. Toda pessoa insensível é uma pessoa que tem problema nos olhos, nos ouvidos e no coração. Por que que essa pessoa tem problema nos olhos? Porque essa pessoa vê a realidade, mas a realidade que ela vê não toca. Por que que essa pessoa tem problema nos ouvidos? Ela ouve, ela ouve as palavras, ela ouve as verdades, ela ouve os fatos, mas o que ela ouve não toca. E por que que essa pessoa tem problema no coração? Porque são pessoas que trazem um coração tão frio, tão duro, que aquilo que acontece não toca, aquilo que acontece não emociona, aquilo não comove, não gera nenhum tipo de compaixão, de sentimento, de solidariedade, nada. O coração da pessoa continua frio. Então, é como se o insensível fosse alguém cujos olhos, cujos ouvidos e cujo coração está com defeito. Por isso, até, a gente nem pode julgar tanto essas pessoas, porque é como se eles não vissem. É como se eles não ouvissem. É como se eles não sentissem, não tivessem mais coração. Pega, por exemplo, o caso de um filho, uma filha, que chega em casa e vê a mãe com tantas coisas pra fazer, com tantos afazeres domésticos, a filha vê aquela pilha de vasilha em cima da pia. A filha vê aquele monte de roupa suja pra lavar no tanque. Ela vê a casa suja, ela vê que precisa fazer comida, mas é como se ela não visse. É como se ela estivesse cega, tá entendendo? Como ela tá cega, ela não vê, ela não se toca. Talvez essa filha até ouve a mãe falando, ah, mas eu tô trabalhando tanto. Talvez ela até ouve a mãe dizendo, ah, você podia me ajudar, você podia fazer alguma coisa, mas é como se ela estivesse surda. Você fala, 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 entra num ouvido e sai no outro. Às vezes eu acho, dona Maria, que nem entra no ouvido. Parece que bate e volta. Tamanha a insensibilidade das pessoas. A começar dentro de casa. Porque veja, nós estamos em um mundo onde a insensibilidade tá tão grande que já não dá mais pra ficar esperando dos vizinhos, esperando dos colegas de trabalho. Se dentro da sua casa as pessoas não tão nem aí pra você, lá fora, você vai se assustar de que elas não estejam. Então, nós estamos aqui falando de coisas que acontecem dentro da sua casa. É o marido que vê a esposa doente, não se importa. É a esposa que vê o marido com problema de saúde, não tá nem aí. É o filho que vê o pai, que vê a mãe doente, não tá nem aí. Então, essa insensibilidade, ela revela que nós trazemos problema nos nossos olhos, que a gente vê, mas o que a gente vê parece que não faz sentido. Nos ouvidos, porque a gente ouve, mas o que a gente ouve parece que não entra no nosso ouvido e no coração. A gente recebe aqueles impulsos, a gente recebe aquelas emoções, mas aquelas emoções não nos tocam. Essa é a realidade de uma pessoa insensível. Qual é o problema disso? Jesus vai dizer, no mundo espiritual, o problema é, as pessoas insensíveis, nunca, eu não vou dizer nunca, mas as pessoas insensíveis, elas se fecham a possibilidade da conversão e se fecham a possibilidade da cura. Aí você começa a entender, por que que muita gente não recebe a cura? Por que que muita gente não se converte? Porque é insensível. Eu fico observando, por exemplo, na hora do programa Mensagens de Fé, talvez você já tenha visto isso até aí na sua casa. Às vezes a gente tem uns testemunhos tão fortes e você já deve ter percebido como que, eu até comentava isso esses dias, como que eu ando muito sensibilizado, dependendo do testemunho que a pessoa conta, eu me emociono que começa até a chorar. Mas tem pessoas que são o contrário. Tem pessoas que sentam, ouvem o programa e quando alguém conta um testemunho, talvez alguém chora, a pessoa diz, ô bobagem, palhaçada, bandido sem que fazer, podia arrumar um serviço e fala até do padre. O padre fica chorando, isso tudo é mentira, esse padre tinha que trabalhar na Globo, isso é ator de novela, lágrimas de crocodilo. São pessoas tão insensíveis que elas podem ver você chorando, que pra elas não significa nada. Então, essas pessoas, elas se fecham não só nos relacionamentos humanos, elas se fecham com Deus e até pra receber a graça de Deus, essas pessoas têm dificuldade. Então, veja, quando você tem em casa uma pessoa insensível, o remédio não é ser insensível como aquela pessoa. Não é que você tem que entrar no jogo dela e dizer, ah, você tá sendo insensível, eu vou ser insensível também. Porque quando você se torna insensível, quem perde é você. com relação às pessoas insensíveis, a resposta, a solução que Jesus nos dá é orar por essas pessoas. Porque se o nosso Deus, ele é capaz de fazer sair água da pedra, ele também é capaz de converter e de quebrantar esse coração insensível. Por isso, meu irmão, meu irmão, ao invés de ficar reclamando do seu filho, amaldiçoando seu filho, perguntando onde foi que eu errei, comece a rezar por ele. Levante às três horas da manhã, bata seu joelho no chão, faça jejum pelo seu filho, pelo seu marido, por esse seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe e vai pedindo a Deus isso, quebre esse coração, Senhor. Como Moisés que bateu cajado na pedra e fez da pedra sair água, faz sair desse coração bons sentimentos, sair amor, sair ternura e compaixão. Porque veja, se Deus é capaz de mudar todas as coisas, ele também é capaz de mudar esse coração. Por isso você não pode desistir, mas também não pode querer entrar na onda dessa pessoa, de querer endurecer como ela. Não, você é de Deus, você tem que trazer no peito um coração sensível. Na hora de chorar, chore. Na hora de se emocionar, se emocione. Não tenha vergonha de demonstrar sua sensibilidade num mundo de pessoas insensíveis. Porque a sua sensibilidade conta pra Deus e quanto mais sensível for o seu coração, mais Deus tem condições de agir no seu interior. O vado seja nosso Senhor Jesus Cristo.